Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Eu sou o Pedro e essa é a Dona Belezinha! Nós tivemos dias agradáveis aqui na colônia Wichamorsum inclusive nós dormimos aqui em frente ao centro de informação que tem água e energia nós já colocamos aqui como ponto de apoio no Ioverland O objetivo de hoje é rodar até uma cidade chamada Cascavel vamos em busca de fazer um toldo nós não sabemos se vamos conseguir fazer lá o toldo mas nós vamos em busca e o que nós precisamos de saber é será que a Dona Belezinha vai aguentar fazer 200 quilómetros? Vai primeiro! Olha a vinheta! Tchau! Paramos num posto de combustível aqui em Palmeiras para abastecer eu já garanti aqui um cafezinho e o que nós descobrimos? que nós já rodamos 16 mil quilômetros minha gente! Dona Belezinha se garantindo no meio do caminho 16 mil e sete quilômetros rodados desde que saímos do estado do Ceará cidade de Fortaleza então nós já temos aqui uns pãezinhos que eu acabei de pegar no ponto um cafezinho e agora a gente vai seguir viagem a BR está bem tranquila nós estamos fazendo o percurso pela manhã estamos indo pela BR 277 e seguimos! uma parada na beira da estrada para comer aqui as coisas locais estamos aqui pegando o pinhão quentinho, meu amor sente! pensei que era castanha mas é pinhão obrigada moço Deus abençoe nos vamos na estrada está quentinho seguimos meus amigos agora com um pinhão quentinho aqui dentro fazendo aqui esses quilômetros Dona Belezinha está se garantindo mas tem aqui alguns caminhões está fervendo isso está quente estamos subindo uma serra a Kombi já está a chegar ali nos 130 estamos em primeira talvez já há uns 10 minutos a temperatura veio dos 90 até quase nos 130 estou à espera que encontre um lugar para parar não vamos tentar ir que olha é descer já ali melhor parar aqui melhor parar aqui vamos dar aqui uma paradinha que a Dona Belezinha está nervosa está aqui nos 130 graus olha meu Deus vamos fazer aqui uma paradinha para ela descansar um pouquinho da colónia da colónia o Itmar são até Cascavel são cerca de 400 quilómetros nós estamos quase a conseguir fazer os 200 quilómetros que nós queríamos e vamos parar numa cidadezinha chamada Guarapuava na verdade ainda estão faltando 30 quilómetros Dona Belezinha está aqui acalmando os nervos que já estava nos 130 graus já tivemos aqui uma visita até de um guincho mas eles já viram que não é preciso Dona Belezinha vai aguentar só temos que esperar um pouquinho para ela baixar os nervos mas essa temperatura aumentando deixa a gente preocupado porque ela tem um kit de refrigeração que era para amenizar isso mas como aqui a gente só consegue ir em primeira estamos aqui essa pausa para ela descansar a nossa experiência agora está nos dizendo que a Dona Belezinha ela não esquenta quando ela consegue ter andamento mas quando nós pegamos serra e vamos sempre em primeira não conseguimos trocar para a segunda marcha ela começa a esquentar e ela hoje subiu de cerca de 90 a 100 graus para quase 130 em 10, 15 minutos talvez então talvez não tivesse sido uma ideia em vez de instalar em vez de instalar este radiador sem ventilação ter colocado um radiador maior com ventilação talvez fosse bom para as serras quem sabe um dia mais tarde a gente pensa em aprimorar aqui o sistema da Dona Belezinha o fato é que nós estamos parados na serra e já já a gente chega no nosso destino está até um friozinho vamos lá para dentro e dar uma esperada que já já vamos seguir atravessamos Guarapuava e chegamos em Cascavel estamos aqui no Lago Municipal temos aqui banheiro e água isso é top para a gente que está na estrada e a gente vai seguir na estrada a viagem rumo a Porto Mendes e você vai continuar aí com a gente a viagem pela 277 até aqui foi tranquila mas nós pegamos ali um pedacinho de serra e a Kombi na serra precisa sempre descansar um pouquinho porque ela fica com os nervos lá nos 120 130 graus então nesse episódio a gente está mostrando para você como está sendo o rendimento dela depois que a gente colocou o kit de refrigeração nós inicialmente pensamos em parar aqui mas nós vamos continuar e vamos tentar chegar em Porto Mendes que já é oeste do Paraná e faz fronteira com o Paraguai bora nessa viagem temos muita coisa para acontecer aqui continua com a gente que esta viagem está a ser uma emoção vamos torcer para que daqui para a frente não tenha mais serras siga a viagem bom dia chegamos tarde ontem só deu tempo de montar a barraca e entrar aqui vento e dormir um descanso merecido porque a dona belezinha demorou para chegar aqui ela vai devagarzinho e isso se torna um pouco cansativo e nós descansamos aqui na Tendaro Luma com 2 metros e 40 de muito conforto e acordamos aqui em Porto Mendes vou abrir ali a janela e vou te mostrar a vista aqui do nosso quintal acordamos cercado desse verde e esse aqui é o nosso quintal nós estamos na praia artificial de Porto Mendes nós já mostramos aqui como opção de apoio aqui você tem água, energia e segurança 24 horas essa aqui é a nossa casa e em frente a ela nós temos aqui essa linda e maravilhosa árvore gente nós vamos precisar de fazer algumas mudanças aqui no projeto e no próximo episódio nós vamos precisar sair do Brasil não é isso meu bem então se você não é inscrito já se inscreve ativa o sininho pra você não perder nada do que se passa aqui nós construímos a dona Beledinha na estrada nós já saímos do Ceará e chegamos aqui no Paraná com ela temos muitas experiências pra viver e compartilhar aqui com você continua com a gente nessa viagem morada nomad vem com a gente nessa viagem favor no paraná e ó ó e ó a ó Tchau.